Dizete-me Eles querem algo que seja rápido E que o cara já pegou de primeira Que seja fácil de entender Que você não tem aqui Mas eu diria que é o seguinte Há uma diferença de antigamente No seguinte Antigamente que eu estou dizendo Eu estou com 52 anos Vou colocar aí 50 anos para trás Quando eu estava nascendo, por exemplo Naquela época O sujeito era bom E por isso ficava conhecido Vinícius de Moraes Tom Jobim, Carlos Lira O Taiguara, que era um super compositor As próprias bandas de rock naquela época Eram diferentes as bandas de rock de hoje Hoje em dia a gente está na era Da celebridade, vamos dizer assim Quer dizer, não interessa o que o cara faz Se é bom ou ruim Interessa quem ele é Então se ele for um cara muito visitado Porque celebridade vem de celebrare Do latim quer dizer visitado, visitação Se o cara é muito visitado Automaticamente todo mundo acha que ele é bom É o contrário de antigamente Antes o cara era bom Por isso ficava conhecido Hoje, só porque o cara é conhecido Todo mundo acha que ele é bom As pessoas não atinam Se aquilo que ele está fazendo é bom Quer dizer, para a grande mídia Não interessa se aquilo que você faz é bom Desde que você seja um cara que seja visitado Pô, tem gente que ganha Inventando receita de arroz na internet Tem gente que ganha Dando gritinho A questão da audiência na internet Aliás, sempre devia ser repensado A audiência não quer dizer qualidade Não quer dizer que a pessoa vai estar consumindo o seu produto Só quer dizer que tem um volume grande de gente Não, teve um cara que matou 6 milhões de pessoas Falando em nome de Deus Então você vê como é que a coisa é fácil Então eu acho assim Que a popularidade não quer dizer nada Quer dizer, o que é importante nem sempre é conhecido O que é conhecido nem sempre é importante O Cortella gosta Eu gosto de uma frase do Cortella Que ele fala o seguinte O importante O que é importante? Aquilo que eu importo Aquilo que eu trago para dentro de mim Quer dizer, aquilo que eu trago para dentro de mim É tão, tem que ser tão significativo Que vale a pena trazer para dentro de mim Ser importante Então nem tudo que é importante é conhecido E nem tudo que é conhecido é importante Só acho também que não E numa dessa entra aquela guerra de audiência Que barra Que barra a chegada das coisas boas Às ouvidas das pessoas Você pode ver que o que mais é visitado na internet É porcaria Não é coisa boa É um gordo dançando É uma, entendeu? É um cara caindo Lembra daquela que Luísa foi para o Canadá? Sim, sim Quem é Luísa? Então assim Quer dizer Coisas irrelevantes Que aí totalmente sem sentido Acabam fazendo um sucesso Que não tem E não tem explicação E aí você vê Um show do Daniel Barenboi Que é um super pianista clássico Que está lá inteirinho O concerto inteiro no YouTube Tem pouco Você vai, tem Tem muitas visitações Mas não é a mesma coisa Que uma idiotice Uma relevância Mas isso é Talvez até o tempo Que a gente está vivendo hoje Sim O imediatismo O artista também Durava décadas Tinha uma história Hoje o artista também Nossa, arrebenta Vende muito E some também Muito estranho Você não acha isso? É estranho Eu acho estranho Tudo bem? 10-8-8-8-9 Legenda por Sônia Ruberti